Olá, pessoal. Bem-vindos à terceira parte da nossa oficina Descomplicando o Currículo Light. Espero que até aqui vocês estejam entendendo tudo e também que estejam gostando. No nosso momento, no nosso encontro passado, a gente falou que daria prosseguimento em relação a partir de projetos do currículo, certo? Então, no nosso encontro passado, a gente parou na atuação profissional. E agora, vamos seguir aqui. Talvez, dos nossos encontros até aqui, este seja o mais curto, porque a gente vai falar mais de forma aprofundada só sobre os projetos e sobre a produção bibliográfica, certo? E aí, no último módulo, eu preferi deixar os eventos e algumas dicas que eu tenho pra dar pra vocês sobre a organização do Currículo Light. Então, sem mais delongas, né? Eu espero que vocês gostem desse momento de hoje. Bom, como vocês viram, né? A gente tem essa barra de ferramenta aqui, certo? E aí, o que que acontece? A gente já viu os dados gerais, já viu a formação, já viu a atuação profissional. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos. E vocês estão vendo que quando a gente clica nessa aba, né? Ele gera essa extensão aqui. Onde a gente vai falar sobre vários projetos. Tanto projetos de pesquisa, projetos de extensão, ensino. E aí, a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso. Como eu falei pra vocês, são vários os tipos de projetos, certo? E eu vou falar um pouquinho melhor, mais aprofundado, sobre projetos de pesquisa. Só que, pessoal, não muda muito, tá? Então, se você for falar de projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão, não vai variar tanto, ok? Sempre vai ser as mesmas informações. O que muda é uma coisinha e outra. Então, vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tá? O que é que eles pedem na hora de cadastrar? Eles pedem em relação se o projeto já foi concluído ou não. Se ele ainda está em andamento, ok? Então, vocês conseguem ver aqui lateralmente. Por exemplo, esse daqui meu é de 2019 a 2020. Então, ele já foi concluído. Agora, em 2020, eu comecei em um. E ele está se estendendo até agora, em 2021. No caso, vai terminar agora em agosto. Então, por isso que ainda está aqui, atual. Porque é como se esse meu projeto de pesquisa ainda estivesse em desenvolvimento. Além disso, eles vão pedir o título do projeto, né? No caso, por exemplo, esse aqui meu. O nome é Manipulação Comportamental em Aranhas Induzidas por Fundos Eitomopatogênicos no Massa de Batreterra. Então, olha só o título do meu projeto. Além disso, eles pedem uma pequena descrição sobre o projeto. O que você desenvolveu, quais são as áreas envolvidas nesse projeto de pesquisa. Então, esse daqui meu, como ele já está concluído, eu fiz na descrição, falei sobre esse projeto. Mas, se vocês prestaram atenção, esse daqui, eu não escrevi nenhuma descrição, certo? Eu estou esperando o meu projeto acabar. E aí, eu tiro um momento e escrevo sobre ele. Então, é isso que eu faço. Mas, sempre que acaba o projeto, eu gosto de escrever um pouquinho sobre ele. Além disso, eles perguntam quantos alunos estão envolvidos, né? Nesse projeto de pesquisa. No meu caso, o meu é em graduação. Só é um, porque só é eu. E doutorado é um, porque é meu orientador. Mas, tem projetos que eles possuem mais de um aluno, né? De graduação, de iniciação científica. Por exemplo, pode ter um aluno que seja bolsista, e um aluno que seja voluntário, por exemplo. Então, varia bastante. E, além disso, eles perguntam o nome dos integrantes, né? Eles pedem para que a gente referencie. Então, no caso aqui, os integrantes sou eu, Juliérica. E, além disso, tem o meu orientador. Então, eu coloco aqui, coordenador do projeto. A gente, na verdade, gente, uma coisa interessante é que você não consegue cadastrar o projeto se não tiver o orientador. Então, sempre tem que ter um coordenador do projeto, senão você não consegue cadastrar, certo? Aí, além disso, outra informação seria o financiador. Tem alguma agência de informantes que financie esse teu projeto? Se sim, aí tu vai dizer, no meu caso, é a CNPq. Então, eu menciono lá, Conselho Nacional de Desenvolvimento de Científico e Tecnológico, a CNPq. E aí, do ladozinho, eles perguntam se você recebe algo por isso, né? Se você recebe a bolsa. E eu coloquei que sim. Então, aqui, do lado aparece o bolsista. Nesse meu projeto aqui, eu era bolsista. Então, eu era remunerado por isso e tinha dedicação exclusiva, certo? Aí, quando eu comparo com esse daqui, de 2018 a 2019, que eu trabalhei com etnobotânica e biodiversidade vegetal, se vocês perceberem, é porque não dá para ver aqui, né? De forma tão clara. Mas, aqui embaixo, só tem integrantes. Não tem agência financiadora, porque eu era somente voluntária no grupo de pesquisa. Nos projetos, eu atuava de forma voluntária, no tempo que eu tinha disponível. Então, não era aquela coisa exclusiva. E aí, a gente consegue diferenciar isso, um bolsista voluntário com um bolsista remunerado, a partir disso. Porque aqui a gente tem uma agência financiadora e aqui não, tá? E aí, basicamente, é isso, tá? Essas são as informações que eles pedem na hora de interagir a um projeto de pesquisa. Da mesma forma, o projeto é a extensão. Então, sempre tem que ter o quê? A data que ingressou, a data que saiu, o título do projeto, quem é integrante, quem é coordenador e uma pequena descrição desse teu projeto, certo? Então, na hora de cadastrar, você tem que se atentar somente a esses pontos, ok? Em relação à produção bibliográfica, gente, vocês estão vendo aqui, ó, que quando a gente aperta em produção, na verdade, aparece produção bibliográfica, aparece produção técnica e outras produções artísticas e culturais. Nesse nosso momento aqui de hoje, a gente vai falar, de forma mais aprofundada, da produção bibliográfica, que vocês estão vendo aqui, que se expande, né, para muitas outras coisas. E a gente também vai falar um pouquinho de dois pontos que eu acho importantes na produção técnica, que eu acho que é válido ressaltar, tá? Bom, em relação à produção bibliográfica, a gente pode cadastrar artigos completos publicados em periódicos. Então, aqui a gente vai inserir somente, certo? Artigos que já foram publicados em algum periódico, alguma revista, certo? Então, é importante que você tenha em mãos todas as informações desse teu artigo. Se tem a numeração do DOI, quem são os autores, qual o título desse teu artigo, toda essa informação, isso tem que ter na hora de cadastrar, ok? E aí, outro ponto seria artigos aceitos para publicação. Nesse caso, a gente insere artigos que ainda não foram publicados, mas a pessoa já possui uma carta de aceite, né? Essa carta de aceite já foi recebida. Então, você tem, digamos assim, essa autonomia para cadastrar lá esse artigo nessa área. Isso é importante por quê? O que acontece muito nesse meio acadêmico, a gente sabe, e como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas, assim que terminam a graduação, elas tentam a pós-graduação. E aí, por exemplo, vai que a tua tese, o teu TCC, ele gere um artigo. E aí, não dá tempo de tu participar do processo seletivo, do mestrado, por exemplo, porque a prova é num dia, e o artigo só sai uma semana depois, certo? E aí, esse artigo já foi aceito. E na hora de que eles forem avaliar teu currículo, e aí, o que que acontece? Não tem nenhum artigo lá? E a gente sabe que o artigo, ele é importante, né? Então, você tem esse espaço lá reservado no currículo, para que você consiga concorrer, por exemplo, em processos seletivos, na pós-graduação, e essa parte de artigos aceitos para publicação, conta com o artigo publicado. Então, se tiver uma pessoa concorrendo contigo, e essa pessoa tem um artigo publicado, e o teu só foi aceito, é como se você tivesse um equivalente. Não vai variar em relação a isso, tá? Você não vai receber menos pontos, só porque o artigo não foi publicado ainda. E aí, outro ponto seria os livros e capítulos. Nessa abazinha, você vai inserir somente os que já foram publicados, né? E que você tem em mão também os dados de publicação, incluindo números identificadores. Caso isso seja online. Então, por exemplo, se você publicou um livro, você tem que ter o título do livro, você tem que colocar os autores, né? Se for só você, tudo bem, mas se não, tem que ter os restantes, os demais. Você tem que colocar em relação à quantidade de páginas. São muitas coisinhas que você precisa ter, né? Os dados em mãos. Da mesma coisa, se for um capítulo. Se for um capítulo, você tem que ter o nome do livro, quem são os autores, e aí você vai especificar qual capítulo é que se refere a você, que foi você que escreveu e que é de sua autoria, tá bom? Além disso, também é possível cadastrar, né? Textos, jornal ou revistas. E aí aqui, são publicações em veículos jornalísticos ou similares. E também, novamente, sempre é importante lembrar para vocês terem os dados em mãos. Porque toda publicação, né? Te gera um rumo mesmo. Então, tudo isso, nós, de cadastrar, você tem que ter. Então, chegamos a essa parte aí de publicações, de artigos, em jornais e revistas. E agora a gente segue um pouquinho mais para essa área que talvez seja mais nossa realidade, né? Porque tem uma parte na aba de produção bibliográfica que são trabalhos publicados em análise de eventos, certo? E aí aqui são trabalhos completos, resumos ou resumos expandidos que foram publicados em anais. E aí você também tem que ter em mãos as informações sobre o evento e sobre essa publicação. Para quem já participou, por exemplo, de um congresso, de um encontro ou algo assim, sabe que o evento, ele pode gerar uma produção, né? Então, normalmente, eles fazem esses anais e aí sai tipo como se fosse um librinho, né? Onde vai ter todos os resumos, todas as pessoas que participaram do evento. E aí isso conta com uma mini publicação. E é muito interessante, porque constantemente a gente está produzindo coisas dentro da academia, você vai apresentar resumos, seja ele simples ou expandido, você vai apresentar lá no evento. E aí você pode cadastrar aqui. E da mesma forma, é o item a seguir, que seria a apresentação de trabalho e palestra, né? Que seria esse aqui. Então, aqui, são trabalhos de comunicação, conferência, palestra, congressos, seminários, simpósios ou outros, né? Que são apresentados em eventos. Não devem ser inseridos trabalhos que foram aprovados, mas que não foram apresentados, né? A gente tem que ter sempre em mão as informações, porque na hora de cadastrar, eles solicitam. Então, por exemplo, aí eu me cadastrei em um evento, eu escrevi todo o resumo, mas eu não fui não apresentar, não deu certo apresentar, e aí eu não subi certificada, eu não tenho como provar que eu participei efetivamente desse evento. Então, você não coloca, tá? Você tem que ter um certificado dizendo que você apresentou o trabalho ou a palestra no evento. E aí, aqui, gente, por exemplo, é uma dúvida de muitas pessoas, porque lá na parte de eventos, tem uma parte que é a apresentação, né? A apresentação de posta e muita gente coloca as coisas lá. E aí, eu até falei pra vocês que no começo, né, no nosso módulo 1, que muitas coisas são repetitivas no currículo e acaba gerando essa confusão. E aí, o que que eu falo pras pessoas? Olha, não vai preferir se tu apresentou um pôster, um resumo, e aí tu queira, né, cadastrar aqui em apresentação de trabalho. Tu pode cadastrar aqui, mas tu também pode cadastrar em evento. Só que como é que eu faço? Às vezes, eu prefiro selecionar apresentações de trabalho que foram em congressos e eventos que têm um maior nome e que são mais próximos da minha área, por exemplo. Se eu fui apresentar no congresso de microbiologia, e aí eu apresentei um trabalho muito importante pra mim, que é da minha área de pesquisa e tudo mais, eu acho que é um evento, um congresso, então eu coloco ele aqui em apresentação de trabalho porque ele vai ter um destaque maior. E aí, apesar de ter sido apenas a apresentação do meu resumo, né? em formato de pôster. Pode ser cadastrado aqui, ok? Aí, o que eu falo pras pessoas é talvez você balancear, tipo, quais são os seus trabalhos que têm maior relevância e que você quer cadastrar aqui e os outros que você acha que tudo bem cadastrar lá em eventos. Entende? E outra coisa, palestras. Se você palestra em algum evento, se você deu palestra, isso vai aqui em apresentação de trabalhos e palestras. E aí, isso tem um diferencial e um destaque maior no teu currículo, né? Porque tu tá dando ênfase em trabalhos que tu considera mais importantes. Mas o que cadastrar lá em eventos seja errado ou vice-versa, certo? Não tem essa. Então, é mais pra ti analisar e avaliar quais trabalhos tu acha que tem maior relevância e que cabe aqui nessa parte, tá? Eu espero que tenha ficado claro, mas se não depois, gente, qualquer dúvida desse nosso momento aqui, vocês podem enviar por e-mail. E o e-mail eu vou disponibilizar na nossa palestra, ou, nossa palestra, dessa nossa piscina, desse nosso momento, que aí vocês podem estar entrando em contato comigo que não tem problema, eu respondo, tá? Ou então vocês entram em contato com os meninos do encontro, né, de química, e aí eles me passam uma pergunta e eu respondo, não tem problema. Aí, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre produção bibliográfica, mas tem pontos em produção técnica, dois pontos que eu acho importante, né, serem também destacados, que seria a parte de curso de curta duração administrado e redes sociais. Gente, curso de curta duração administrado, por exemplo, você participou de um evento e aí você deu um mini curso. Onde é que eu cadastro? Você cadastra aqui em produções técnicas, tá? Vai ter uma aba lá de... Vou até voltar pra vocês verem. Que seria bem aqui, ó. Outras produções técnicas, tá? Tu vai cadastrar ele bem aqui, nessa parte, na última parte, Outras produções técnicas. Tu clica nessa opção e aí ele vai te gerar uma aba lá e você vai cadastrar o teu mini curso. Certo? E além disso, outra coisa que eu acho muito importante seria as redes sociais, né? A gente sabe que essa parte de divulgação científica tem crescido bastante e isso tem sido muito mais influenciado também por esse nosso período pandêmico. Onde toda essa comunicação científica que a gente faz aqui no meio acadêmico e transforma em divulgação científica tá sendo reforçada através das redes sociais, né? Do Instagram, do Facebook, do YouTube, enfim. Então, essas redes sociais pra plataforma e pro currículo também tem sua importância. Então, por exemplo, se você tem lá um Instagram onde você fala sobre o seu área de pesquisa ou então o seu grupo de pesquisa, o seu laboratório, ele tem no Instagram, você pode estar colocando aqui e isso vai colaborar e enriquecer o seu currículo. Porque é uma coisa além do que a gente produz dentro da academia. A gente tá levando esse conhecimento pra fora, né? E aí, por último, eu falei que eu ia citar sobre educação e popularização da CIT, né? A gente insere esse módulo às produções que foram realizadas visando especificamente a divulgação científica. Então, como eu mencionei pra vocês anteriormente, a divulgação científica tem crescido muito, né? E pra ciência, isso é importante, a forma que você leva o conhecimento das pessoas. Então, como é que acontece isso? Na hora de você cadastrar alguma coisa, por exemplo, eu cadastrei que eu ofertei um mini curso, certo? E aí, na hora que eu tô cadastrando um mini curso, vai surgir uma pergunta lá no final e vai perguntar assim, você considera essa produção que valoriza a educação e popularização da CIT? Se você marca sim, lá no final do teu currículo vai aparecer lá, educação e popularização da CIT. E aí, vai ter uma estrelinha. E aí, vão ser todas as tuas produções que tu considera que tem esse teu de divulgação científica. Mas, se tu quiser visualizar de uma melhor forma, né? A plataforma, ela disponibiliza esse módulo aqui onde tu vai clicar. E aí, ele já até separa quais são as atividades do currículo que eles consideram popularização, né? Da ciência e da tecnologia. Por exemplo, curso, até ele toca aqui, ó. Curso de curta duração ministrado. Tem uma opção aqui. Trabalhos publicados em análise de eventos. Apresentações de trabalho. Então, são coisas que a gente desenvolve na academia e que a gente acha que tem esse retorno, né? E valorização da divulgação científica. Então, tu pode estar clicando aqui e cadastrar também por aqui, tá? Mas também isso pode ser feito durante o cadastramento das tuas atividades. Bom, vamos encerrar esse módulo por aqui. Como eu falei pra vocês, ele é um pouquinho mais curto. A gente vai falar um pouco sobre essas produções bibliográficas e viu onde que direciona cada coisa. E aí, no nosso próximo módulo, que será o último, que é o módulo 4, a gente vai falar sobre eventos e métodos de organização do currículo. Pra gente fechar isso, né? E aí, vocês terem esse conhecimento geral sobre a plataforma. Tá bom? Então, é isso. E até o nosso próximo módulo, tá? E aí, E aí, E aí, E aí,